BR Morph, PSR2, carabina top de linha da Nova Vista hoje você vai descobrir como essa belezinha aqui se comporta a mais de 50 metros e até mais meu parceiro porque aqui ó, hoje o teste é de precisão carabina top de linha vou fazer os testes com ela aqui ó deixei ela reguladinha aqui ó pressão, tá mais ou menos 290 bar aqui ó suei mais do que a tampa de panela pra deixar aqui ó zoeira carabina, não achei difícil pra encher ela na bomba cara achei que seria mais difícil então deixa o like, se inscreve no canal carabina posicionada aqui ó vou usar os chumbinhos da rifle o RTX e o Haud chumbinhos aqui top de linha pra agrupamento coloquei os alvos lá no fundo ali ó zoom de última geração aqui pra vocês primeiro eu vou usar aqui o chumbinho da RTX da rifle chumbinho de 1.17 gramas vamos ver aqui como ele vai se sair aqui na belezinha BR Morph o que ele vai se sair aqui na belezinha BR Morph o que ele vai se sair aqui na belezinha BR Morph cara muito mosquito cara impossível cara se concentrar aqui cara você tá doido mas eu acho que tá dando bom é só mais um a gente lá vai vir lá conferir tá dando bom não tá muito bom de ver não é olha isso aqui cara o que o mosquito atrapalhou pegou aqui agora os outros pegou praticamente todos aqui ó berrimofi a monstra na precisão olha isso aí coloquei um chumbinho aqui na cabeça dessa tampa aqui ó bem pequeno acho que mais ou menos uns quatro centímetros o objetivo aqui acertar o chumbinho aqui sem pegar na tampa vamos ver se o cara tá um snipe mesmo vamos ver como essa belezinha que berrimofi se comporta aqui na potência cara coloquei esse botijão aqui ó fazer o disparo aqui esse daqui é um dos mais grossos que tenha coloquei quatro chapas de acrílico uma duas três quatro chapas um tijolo e é isso aí vamos ver se a bicha é brabo mesmo chumbinhos da ff você que é brabo esse aqui é mais brabo ainda e a carabina engole ele dois só de brabo aqui ó isso aqui é praticamente fichinha para ela tá é uma duas atravessou todos acrílico de 3 milímetros fazer disparo agora no tijolo em seguida aqui no botijão é o boy aqui em cima e aqui embaixo do power fazer aqui ó agora vamos ver essa belezinha que faz no botijão de gás é isso aí atravessa tijolo atravessa acrílico e também atravessa botijão como se não fosse nada não é isso aí você quer só marca de chumbo que já tentei com as gás aqui ó as bichinhas sofre na mão desse botijão aqui hoje foi o fim dele aqui ó vou usar aqui o chumbinho rifle round chumbinho melhor do que o outro muito mosquito aqui cara a bíblia tá ok e lá e quase não dá de ver o chumbo cara muito muito longe o chumbo vai ficar só de feito lá e aí vai tomar um pouco acho cara tá lá derrubei lembrando que acertei o chumbo e o chumbo fez com que a tampinha caísse tá testado e aprovado BR Moff PSR2 é a cura pra ruim de mira do meu jeito ela é de última geração é isso que é minha situação BR Moff PSR2 carabina top demais como vocês viram carabina bem potente mesmo e uma precisão absurda precisão e potência se casaram com essa belezinha trigo embaixo, trigo em cima ajuste na bochecheira aqui embaixo coloca os magazines dois manômetros e o fundamental pra carabina de pressão ajuste da válvula reguladora e ajuste a mola do martelo aqui atrás você deixa ela do jeito que você quiser deixar com uma autonomia boa deixar com uma potência absurda é isso aí, vai de BR Moff PSR2 ou Leviathan que são praticamente a mesma carabina só muda a coronha o estilo isso aqui tem um estilo mais tático a Leviathan também tem seu estilo único bem robusto é isso aí cara pode se conhecer sem medo uma das duas que é show de bola fazer um review das duas aí um comparativo show de bola pra vocês então deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.